E aí E aí Uau O que é que é que é que é? A CIDADE NO BRASIL Amar! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? É muito claro que ele está fazendo isso São as árbitas coloridas São as árbitas Você está vendo? Sim São as árbitas Sim 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 O que é a fruta? Sim O que é a fruta? lá é eu 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 A CIDADE NO BRASIL . 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 Aqui em 1 ano, quando ele saia 250g, o que saia? É um ano que ele saia, é um ano que ele saia, o que ele saia? Agora, aqui em 1 ano, ele saia 250g. After que ele saia 250g, ele saia que ele saia black. Depois de que ele saia, ele saia de fazer o que ele saia? Passion football, dizia que ele saia marcaria. Passion football. Eu não sei lá. Aqui em casa? Marcaria. Você vai lá? Você vai lá? Você vai lá? Você vai lá. Você vai lá, você vai lá. Você vai lá. Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só. Olha só, olha só. Olha só, olha só, olha só. Olha só, olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só.